Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu vou estar passando pra vocês de como você se inscrever no Spotify. Lembrando galera, como eu não fiz um vídeo ainda ensinando pra vocês de como você baixar e instalar, o processo é bem simples galera. Tá bom? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês baixarem. Então pessoal, você vai ver duas opções assim que você entra na primeira vez no Spotify e qual é? São as opções, é entrar e se inscrever. Como hoje a gente vai ensinar como se inscrever, caso você já tenha uma conta já é diferente, mas hoje galera eu vou estar ensinando pra você como se inscrever. Então você vai clicar aqui em inscrever-se, aqui você digita o e-mail, depois a senha, depois o nome de usuário e depois a data de nascimento e depois o sexo, se for masculino ou feminino. Ok galera? Vou preencher toda essa ficha e daqui a pouco eu volto. Pessoal, depois de ter preenchido toda a ficha, ele vai aparecer essa mensagem de termos e condições, você clica em aceitar, ok? Então pessoal, nosso canal no Spotify foi concluído com sucesso, ok? No próximo vídeo eu vou estar passando pra vocês como você ouve música no Spotify. Um abraço galera, tchau!